E aí meus amigos, eu sou o Brunceira da Turma do Quadriciclo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo daqui da Turma do Quadriciclo. Hoje é dia de trilha, meu amigo, estou aqui, meu Rondinha, velho, passei pelo de guerra e Antônio, a gente vai conhecer um lugar novo aqui em Belo Jardim, chamado Chucuru, que é um lugar muito bonito aí, eu não conheço ainda, o Antônio já conhece o nosso GPS aqui em Belo Jardim. Então, vamos embora que vai ser muito caro, meu amigo, com a parceria da Equipa Quadra, a maior loja de peças de quadra do Brasil, esse vídeo aqui vai ser topado, fica até o final, você não vai se arrepender, meu amigo, vai ter embaixo de drone, viu? Tamo junto aí, vamos embora, é pá, papai! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E aí meus amigos, chegamos ao fim aqui da trilha, fomos de Belo Jardim até Chucurum, a gente foi mapear a trilha na verdade, para quando chegar no inverno aí, como vocês viram, tem muito subidão, muita trilha aí, que quando chover o cacete vai comer, então por enquanto aqui está seco, mas logo logo aí vai ter muita lama e a gente vai ter dificuldade para subir agora, porque é cacete, com a parceria da Equipa Quadra, a maior loja de peças de quadriciclo do Brasil, a gente vai encerrando esse vídeo aqui, aí meu amigo Antônio aqui, o GPS de Belo Jardim, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, não se esqueça de curtir nossa página no Facebook, nos seguir no Instagram, e como é de velho costume, se for andar de quadriciclo, utilize sempre equipamento de segurança, é importantíssimo, que você vá e volte para casa na mesma condição que for, ok? Um grande abraço, até a próxima, fui!